Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Momentos de Paz e Fé. Orações a nosso Senhor dos Passos. Dulcíssimo Jesus, no Horto das Oliveiras, triste até a morte, profundamente angustiado, oprimido da agonia, coberto de suor de sangue, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, pelo ósculo traidor, entregue as mãos dos vossos inimigos, maltratado, atado e preso com cordas abandonado pelos discípulos, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, pelo injusto conselho dos judeus, julgado réu de morte, entregue a Pilatos, desprezado e escarnecido pelo ímpio Herodes, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, despido, preso a uma coluna, açoitado cruelmente, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, coroado de penetrantes espinhos, ferido na sagrada cabeça com uma cana, vestido por escárnio de um manto de púrpura, saciado de opróbrios, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, mais odiado que um ladrão e um assassino, reprovado pelos judeus, condenado à morte de cruz, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, carregado com a pesada cruz, caído por terra, levado ao Calvário, como um cordeiro em matadouro, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, homens das dores, despojado das vossas pobres vestiduras, contado entre os criminosos e molado em sacrifício pelos nossos pecados. Tende de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, cravado cruelmente na cruz, ferido dolorosamente por causa das nossas iniquidades, quebrantado por causa das nossas culpas. Tende de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, escarnecido ainda na cruz, artomentado e oprimido de dores inefáveis, consumido de sede, abandonado na mais dolorosa agonia pelo próprio Pai Celestial. Tende de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, morto na cruz, transpassado por uma lança, à vista de vossa dolorosa Mãe. Tende de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, descido da cruz, depositado nos braços de vossa Santíssima Mãe, e banhado em suas lágrimas. Tende de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Dulcíssimo Jesus, ungido e embalsamado pelos discípulos amantes com preciosos aromas, envolvido em lençóis limpos e depositado no Santo Sepulcro. Tende de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Ele tomou verdadeiramente sobre si as nossas iniquidades, e as nossas dores Ele mesmo suportou. Coração Ó Jesus, Filho unigênito de Deus e da Virgem Imaculada, que pela salvação do mundo quiseste ser reprovado pelos judeus, traído por Judas, atado com cordas conduzido como um cordeiro, apresentado injustamente aos juízes Anás, Caifás, Pilatos e Herodes, acusado por falsas testemunhas, ferido, com pancadas, saciado de opróbrios e injúrias, cuspido no rosto, açoitado barbaramente, coroado de espinhos, condenado à morte, despojado dos vestidos, condenado à morte, pregado com toda a crueldade na cruz, suspenso entre dois ladrões, fechado com fel e vinagre, abandonado em tormentosa agonia e finalmente transpassado por uma lança. Por estes tormentos, Senhor, dos quais nós, indignos filhos vossos, agora com devoção, gratidão e amor nos lembramos, e pela vossa santíssima morte na cruz, livrai-nos das penas eternas do inferno, e indignai-vos conduzir-nos ao paraíso, onde levastes convosco o bom ladrão. Tente piedade de nós, ó Jesus, que com o Padre e o Espírito Santo, viveis e renais por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração 2 Meu Jesus, Senhor dos passos, açoitado, coroado de espinhos, escarnecido e cuspido, condenado à morte, carregado com a cruz, caído por terra, pregado no madeiro, vós sois a vítima das iniquidades. Eu quero acompanhar os vossos dolorosos passos, um mal palvário, em cujo símbolo consumiu-se a vossa vida. Mas o vosso sacrifício, prontou a nossa salvação. Senhor dos passos, perdoai minhas maldades e apagai os pecados de todo o mundo. Meu Jesus, Senhor dos passos, tende piedade de nós. Coração 3 Senhor dos passos, porque és poderoso, Deus forte, venha em meu socorro. Eu sei que para ti não há nada impossível. Por isso, afaste da minha vida todo o mal. Liberta-me, cura-me, Senhor dos passos. Via os meus passos, me coloque no caminho certo. Tire todos os obstáculos do meu caminho e me ajude a nunca desanimar. Amém. Peço a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, curte, compartilhe, comente e ative o sininho com todas as notificações. Desta maneira, você ficará sabendo quando bebe dos novos. E não se esqueça de curtir. É através destas ações que o YouTube recomenda nossos vídeos a mais pessoas. Fiquem em paz e que Deus o abençoe.